A melhor do Ceará Eu sou meu prefeito de Boqueira Tá se sentindo melhor da sozinha Quero avisar pra você A copa não foi minha não Não foi minha não Tava chorando de barriga cheia Quero lembrar pra você A copa não foi minha não Não foi minha não Quem escolhe demais sai perdendo Espero que aos erros da vida Termine aprendendo Hoje está escolhendo O que plantar E veja só E veja só O que deu Você dizia que eu era ruim Outro pior do que eu E veja só O que deu E veja só O que deu Que eu era ruim E arranjou outro pé O que eu A Ripa Alô Jairzinho Um abraço aí meu parceiro Wesley Sapatão Bruno Felipe Tamo junto Nós vamos estudar Ripa Ba 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 Alô Pongalho Pernambuco Estaremos em carnaval Eu fazendo a festa Alegria do povão Ripa Um abraço meu amorinho Tá se achando melhor Da sozinha Quero dizer pra você É a culpa Não foi minha não Não? Na 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 não Não foi minha não Não Tava chorando de barriga cheia Quero lembrar pra você É a culpa Não foi minha não Não Na 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 nha 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 Não foi minha não Espero que os erros da vida Termine aprendendo Ripa Ba 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 Você está escolhendo o que plantar E veja só no que deu E veja só no que deu E veja só no que deu Você dizia que eu era ruim E arranjou outro pi Roqueou E veja só no que deu E veja só no que deu Dizia que eu era ruim E arranjou outro pior que eu Ripa Ba 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 É verdade Joga pra cima Ba 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 Ripa Ba 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 É verdade Pede pra tudo Arrochadeira mais original do Brasil Meu Deus Meu Deus Meu Deus Amém.